Está com problemas com formigas nas suas plantas? Elas não te deixam em paz? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas soluções muito simples pra acabar com elas. Que tal um repelente usando apenas o hortelã? Ou quem sabe só mantê-las afastadas da sua plantinha com simplesmente linha de lã? Duas opções muito fáceis de fazer e que funcionam contra formigas, tá? Assiste o vídeo até o final porque vai valer a pena. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varanda Orgânica e como eu disse, o vídeo é muito simples. Um repelente e uma forma das formigas não subirem mais nas suas plantas. Eu já passei pra vocês um vídeo aqui que eu ensinei algumas maneiras de acabar com formiga. Uma de afastar e dois repelentes e inseticidas. Um deles até mata todas as formigas, principalmente se for formiga cortadeira. Assiste o vídeo que está no card aí e na descrição porque ele é melhor pra você. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas soluções que é muito simples. Uma é um repelente, pra quê? Pra afastar as formigas. Não vai matar as formigas, elas simplesmente vão evitar ir pra sua plantinha por causa desse repelente. Que é usado apenas com hortelã, tá? Muito simplesinho de fazer. É basicamente um chá, mas eu vou mostrar pra vocês. E outra é se você estiver tendo problemas com um pezinho de planta específico, tá? Isso daqui vai resolver seu problema. Isso daqui, gente, é uma linha de lã. Isso aqui é baratinho, tá gente? É uns dois reais, três reais. E vem esse tanto aqui, dá pra você colocar em muitas plantas. É muito fácil usar isso daqui e elas realmente não sobem na sua planta com isso daqui. Bom, sem muita enrolação eu vou lá mostrar pra vocês. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal pra não perder nenhuma dessas dicas que vai fazer diferença nas suas plantas, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Bom, bora lá pro vídeo que é bem simples. Primeiro, como usar esse barbante aqui na sua plantinha? Bom, e a maneira mais simples agora é colocar o barbante. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço desse barbante e vou enrolar no tronco dela, tá? Bem aqui, olha. No comecinho eu vou enrolar um pouco dela. Bom, gente, é basicamente isso. Olha só, ela fica com uns pelinhos arrupiadinhos assim, olha. E isso ela vai evitar. Formiga sempre vai procurar o caminho mais fácil pra chegar na sua comida. Se você estiver dificultando esse caminho, ela vai procurar outra forma de se alimentar e não vai querer subir aqui, tá? Dá só uma olhada aí, olha. Ah, uma coisa muito importante. Elas não sobem só por isso daqui. Elas não sobem só por isso daqui. Você tem que certificar que nenhum desses galhos tá encostado em alguma coisa. Se você encostar esse galho na parede, elas vão ter acesso a essa planta por essa parede. Então, pra utilizar isso daqui, ela não pode ter encostado em nada, tá? Olha aí, gente, a formiguinha. Ela vai ficar rudeando. Tem outra em cima tentando descer. E elas não vão passar por isso daí. Tá bom, mas eu tenho um alface ou alguma plantinha que eu não consigo colocar esse barbante em volta. O que eu faço agora, gente? Muito simples. Um repelentezinho natural com hortelã. E pra fazer esse repelente, nem tem receita certa, gente. É basicamente um chazinho de hortelã sem açúcar. Você vai pegar aí a quantidade que você quer, porque não precisa diluir. Então, se você quiser usar meio litro, você faz meio litro. Se você quiser usar um litro, você faz um litro. No meu caso aí, eu vou colocar mais ou menos um litro. E um punhadinho de folhas de hortelã. Não precisa ser muito, tá, gente? Você vai simplesmente colocar isso pra ferver. Assim que pegar fervura, você tampa e desliga o fogo. Deixa até esfriar desse jeito, tá? Quando esfriar, você vai coar aí no borrifadorzinho que você tiver. E simples assim, você tem seu repelente. Bom, prontinho. Como viu, é bem simples. É praticamente aí um chazinho de hortelã. E pra aplicar, muito simples, né? Basta você borrifar em toda planta. E uma dica. Borrifem assim também, olha. Ao redor do vaso, tá? Pode borrifar ao redor do vaso, que vai ajudar a afastar as formigas se elas não querem subir na sua plantinha, tá? E simples assim, você não vai ter mais problemas com formigas. Experimentem aí, façam em casa e depois me contem o resultado. Pra mim, deu muito certo essas dicas. Então, tô repassando pra vocês. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se gostou, tá? Vou deixar aparecendo aqui pra vocês mais dois vídeos. Um de como acabar com formigas e outro como acabar com pulcão e coxonilha nas suas plantas também, tá? É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui.